A Polícia Militar realizou várias operações durante a Semana Santa e tem uma boa notícia para o São Joanenses. O índice de criminalidade diminuiu durante o feriado. Boa noite, boa noite telespectador. Felizmente nós temos boas notícias para ser dadas para todos sobre o feriado de Semana Santa. Felizmente nós tivemos a redução de número de crimes violentos em mais de 70% e a apreensão de drogas e armas, além de cumprimento de mandado de prisão e no único crime violento que teve na região, o autor também foi devidamente conduzido à autoridade policial, delegacia de Polícia Civil em São João del Rey. O 38º Batalhão da Polícia Militar de São João del Rey atendeu a diversos crimes na região, principalmente a apreensões de drogas. Foram um total de cinco ocorrências envolvendo tráfico de drogas. Foram apreendidos menores e presos maiores de idade cometendo crimes de tráfico de drogas. As drogas encontradas foram substâncias análogas a maconha, cocaína e crack. Além das drogas, também foi apreendida uma arma de fogo durante o feriado. Com essa arma de fogo, a principal foi em Andrelândia. Uma arma calibre 9mm foi encontrada juntamente a 12 munições. É uma arma de uso restrito do Exército e por isso foi uma apreensão significativa para uma cidade de porte pequeno como é Andrelândia. Um foragido da polícia também foi capturado durante a Páscoa. As abordagens são infindáveis. A polícia militar está sempre abordando pessoas em atitudes suspeitas. De regra, abordamos pessoas de bem. Não tem como nós sabermos até ser abordado. E muitas vezes acontece também, um número bem menor do que pessoas de bem, mas nós abordamos pessoas que estão com algum débito judicial. E nesse caso são cumpridos mandados de prisão que estão em aberto contra a pessoa. E são conduzidos para devidos fins legais.